Só que existem formas muito mais sexys e muito mais fáceis de se trabalhar. Lembre que a proposta da Databricks é uma plataforma que vai fazer com que fique fácil para te trabalhar com o Spark, tá? Então, ele vai deixar o Spark muito mais fácil, com uma experiência muito mais interessante para todo mundo que utiliza. Esse é o grande objetivo da Databricks, tá? Então, a gente vai ver várias técnicas amanhã de ingestão, tá? As principais é o Copy Into, que a gente vai ver que é ridiculamente fácil e super legal. Então, você pode falar um Copy Into do Data Lake para dentro de uma tabela Delta. Você pode utilizar o Outloader e você vai utilizar o Outloader, na maioria dos casos, para utilizar streaming. Você pode fazer em chunks de batch, mas geralmente o grande benefício do Outloader é processar dados incrementais. A gente vai ver técnicas para reduzir custo, porque às vezes a galera deixa o cluster ligado o dia todo para poder fazer isso, sendo que você não precisa. Você pode trabalhar com a opção de trigger. Então, você pode ativar ele baseado em alguns conceitos, que são bem legais. E você também tem 30-party applications, como, por exemplo, 5Tram, que a gente vai ver aqui também. Como que a gente traz esses dados direto ali pela Engine Flock em processo desses dados. Então, a gente tem esse espectro aqui. Então, a gente tem esse espectro aqui. Então, a gente vai ver aqui.